O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu no rosto que eu travo, cada vez eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu no rosto que eu travo, cada vez eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta